Nos anos 80, esses cards eram limitadíssimos. 32kbits, um sopro de memória. Aí teve a crise do silício, principal componente desses cards aqui. E aí tiveram que arrumar uma alternativa. Foi aí que todo mundo migrou para o polietileno. E aí se popularizaram os disquetes e os jogos em fitas cassete. A memória dos jogos passou para 720kbytes. A crise do silício passou e deram fôlego para nascer os cartuchos. Com capacidades nunca vistas. 4, 8, 16 até 32 megabits. No entanto tudo isso era ridículo comparado com os 600 megabytes desse bicho aqui. O CD, o verdadeiro chute na cara de uma hora para outra em termos de memória. Memória que antes era um problema, pareceu que já não era mais. Mas o que fazer com essa memória toda disponível? A princípio, vídeo, filmes, animação. Coisas que até então eram impossíveis no jogo. Surgindo até uma nova categoria de jogos. O FMV ou Full Motion Video. E se tem um console que usou esse recurso da melhor forma possível na época. Foi esse bicho aqui. O SEGA CD. Um adion da SEGA bem controverso. Que já estava nos planos da SEGA desde o início. Foi a primeira empreitada da SEGA na mídia CD nos consoles domésticos. Olhe bem, falei nos consoles domésticos. Hoje um dos itens mais queridos e mais caros também de quem é fã da SEGA. Hoje é dia de conhecer o desenvolvimento do SEGA CD. Então, bora! Mega CD, SEGA CD, Super Aladdin, Boy CD. Esses são os nomes do SEGA CD. E eu vou falar nesse vídeo apenas SEGA CD. Para não ficar mudando tanto de nome. Apenas em alguns momentos específicos eu vou usar um outro nome. Mas no geral, eu vou referir a esse aparelho, a esse adion, como SEGA CD. Beleza? A SEGA, desde os anos 70, foi precursora nos jogos em LD. Aquele disco enorme que parece um CDzão. Os jogos eram assim. Um vídeo rodava ao fundo e a interatividade ocorria em cima desse vídeo. Inclusive, o primeiro arcade de LD é da SEGA. O jogo Astron Belt. A versão desse jogo para o MSX também é da SEGA. Até tentaram fazer algo do tipo para o Mega Drive. Mas os games ficariam incompletos. Pois o Mega Drive teve até um leitor de LD. O Mega LD. Por tudo que eu falei, você vê que a SEGA sempre teve a intenção de estender a funcionalidade do SEGA Mega Drive. Lançando complementos de maneira semelhante aos videogames SG-1000 II e SEGA Mark III. Portanto, quando o console foi colocado em produção, uma porta de expansão foi incluída no lado inferior direito do console. Com a promessa de que ele seria usado. Em 1988, acreditava-se que a porta de expansão era para o periférico de uma unidade de disquete. O Mega Drive FDD. Revelado logo no anúncio do aparelho. Aliás, eu fiz um vídeo traduzindo o anúncio do Mega Drive. Vou deixar aí nos cards. E eu recomendo fortemente que você vá ver esse vídeo antes de ver esse aqui. E depois você volta. Além desse periférico, outros também foram anunciados. O Mega Drive poderia, teoricamente, ser transformado em um computador doméstico. competitivo de 16-bit. Uma visão mais moderna do SC-3000. A grande maioria desses acessórios não foi lançado. Mas o Mega Drive continuou a ser fabricado com esse slot de expansão. Por dois anos completos antes de ter um objetivo claro. Quando a NEC lançou seu complemento, o CD-ROM 2, para o PC Engine original em dezembro de 1988. O futuro começou a se parecer com a ideia de jogar videogame a partir de um novo disco ótico. O CD-ROM. A tecnologia do CD-ROM pode ser produzida em massa a um preço bastante reduzido. Oferecendo, simultaneamente, muito mais capacidade de armazenamento digital do que um cartucho de ROM tradicional de videogame. Já me perguntei várias vezes. Por que será que os CDs não se popularizaram nos anos 80? O primeiro motivo é meio que óbvio. Os primeiros consoles que utilizavam a mídia CD tinham um tempo de loading bem grande. Esse era um dos motivos. A demora para a leitura dos dados dos discos. Principalmente em comparação com a carga quase instantânea dos cartuchos. E o segundo motivo era o equipamento eletrônico necessário para realizar essa tarefa nos anos 80. Eles ainda eram muito caros. E muitas das partes móveis eram usadas pela primeira vez. Portanto, muito mais propensos a falhas. No entanto, no final da década, o conceito foi se tornando mais viável. Possibilitando a SEGA produzir um Adion que rodasse CD-ROM com valores possíveis, componentes confiáveis e uma leitura de disco aceitável. Tomil Takami, gerente executivo da SEGA na época, supervisionou um grupo encarregado de produzir o SEGA CD. Inicialmente com um dispositivo que poderia corresponder ao desempenho do CD-ROM 2 do PC Engine. E vender por cerca de 200 dólares. Como você pode ver na página da revista EGM, a SEGA queria um melhor dimensionamento de hardware e rotação de sprites. Mas isso significava um novo chip, que por sua vez, causou gargalos no CPU Motorola 68K do Mega Drive. Portanto, outro CPU da série 68K com clock de taxa mais alta foi incluído, para lidar com as tarefas extras. Tudo explicado por Takami nesse artigo. Então, oficialmente, dentro do SEGA CD, havia outro Mega Drive. Mas a NEC não ficou parada. Eles também estavam trabalhando em um formato atualizado do CD-ROM. Aprendendo que esse padrão chamado Super CD-ROM 2, pode ter incluído mais 2 a 4 megabits. 256kbytes a 512kbytes de RAM. A SEGA, por sua vez, optou por aumentar o valor do Mega CD para 6 megabits. Ou seja, 768kbytes. Todas essas mudanças aumentaram bastante o valor do SEGA CD. Será que isso atrapalhou as vendas desse Adion? Internamente, o projeto do SEGA CD era um segredo bem guardado. Na medida em que a SEGA do Japão se recusava a enviar unidades de CD de desenvolvimento para a SEGA dos Estados Unidos. Com medo que o projeto vazasse. Tudo isso relatado no livro de Ultimate History of Video Games. Segundo o livro, a SEGA japonesa se gabava de ser quase um sistema inteiramente novo. E mais capaz do que o Mega Drive original. Enquanto a SEGA dos Estados Unidos dizia que poderia ajudar muito mais se fosse fornecido mais informações do Adion. E vou falar para vocês. Essa rixa entre SEGA da América e SEGA do Japão criou um tremendo mal-estar nos anos 90. Tanto que a EGM de outubro de 1990 soltava um comunicado da SEGA da América dizendo que estaria produzindo um novo console de 32-bit. O chamado Giga Drive. Essa nota de uma página rendeu. A notícia se espalhou pela Europa. A New Computer Express de novembro de 1990 anunciava até mesmo o valor do suposto videogame. 500 libras. E dizia que o console seria lançado em 1992. A Main Machines de abril de 1991 dizia que o Giga Drive tinha um hardware baseado na placa System 32. Placa essa de arcade. A revista Ace de janeiro de 1991 já comparava o Giga Drive com o Panther da Atari. Dois consoles que nunca existiram. Nossa, que viagem. A revista Raze de fevereiro de 1991 dizia que havia rumores tanto da SEGA dos Estados Unidos como da SEGA do Japão. Que o console seria, veja isso, mil vezes melhor que o Mega Drive. Também dizia que seria baseado na System 32. Que teria escalonamento, função de zoom e rotação. Além de um número muito maior de cores simultâneas. E terminava a nota com a frase. É Mega? Não. É Giga. Caramba, bota rumor nessa matéria, hein? Tudo isso foi desmentido na Main Machines de setembro de 1991. Quando finalmente é mostrado o SEGA CD, modelo japonês. A matéria já tinha no título uma zoação. Dizia, Giga Drive é Mega CD. Dizia que o Giga Drive que era para ser lançado esse ano é o Mega CD. Um adion do Mega Drive. E não um console. Comparava com o Super Famicom e dizia que seria lançado em outubro no Japão. Custando cerca de 250 dólares. E que provavelmente seria lançado no ano seguinte na Europa. No entanto, tanto o SEGA da América como o SEGA da Europa divulgava que com dois processadores. O Mega CD era uma máquina de 32-bit. Ainda bem que essa jogada de marketing passou bem batido na época. Agora nós vamos para a feira que apresentou o SEGA CD para o mundo. A Tokyo Toy Show de 1991. As imagens que aparecem aí ao fundo. São de revistas que cobriram os dois eventos que falarei a seguir. No primeiro dia do Tokyo Toy Show de 1991, a SEGA mostrou o SEGA CD ao mundo. Isso para o público em geral. Pois já havia revelado alguns jornalistas na SES Consumer Electronics Show de verão de 1991 na semana anterior. 27 soft houses se inscreveram para o desenvolvimento de jogos para o SEGA CD. E três títulos com descrições bem vagas foram planejados para o lançamento japonês no outono de 1991. A SEGA não possuía jogos próprios em exibição. E apenas Nostalgia 1907 era jogável. Com Ernest Evans, Lunar e Tenka Fubu sendo exibidos de formas iniciais. Todas agendadas para dezembro de 1991. Embora dando apoio ao SEGA CD, a SEGA da América criticou dizendo que esses jogos não eram adequados ao público norte-americano. E que eles tinham planos de lançar o SEGA CD na América do Norte com mais jogos disponíveis. A SEGA não foi a única empresa a anunciar consoles baseados em CD-ROM naquele evento. A NEC apresentou o sistema Turbo Duo. A Nintendo e a Philips já falavam do CDI. Também estavam no ar rumores sobre uma possível unidade de CD do Neo Geo. Que acabariam competindo com o dispositivo da SEGA. A SEGA também demonstrou a capacidade do sistema com um disco demo. Feito especialmente para o evento. Vamos ver como é que foi o lançamento do SEGA CD nos principais mercados. Começando por aqui, no Japão. O SEGA CD foi lançado no Japão em 12 de dezembro de 1991. E apenas dois jogos estavam disponíveis. Sol Fit e Heavy Nova. Seu preço de varejo era muito alto. 498 dólares. Um valor bem acima da média. 15 mil aparelhos foram vendidos no primeiro dia no Japão. O lançamento de jogos continuava sendo um problema para o SEGA CD durante os meses seguintes. As desenvolvedoras diziam que a grande quantidade de informação que poderiam armazenar nos CDs era ótima. Mas trazia o problema da demora para finalizar os jogos. A Nintendo chegou a dizer que não via ameaça no SEGA CD. Inclusive uma charge ficou famosa com o Mario jogando SEGA CD. A primeira grande soft house a fazer jogos para o SEGA CD foi a Capcom. E usou logo de cara um de seus maiores sucessos. Final Fight. A revista Mega Play de outubro de 1992 fez uma matéria com o comparativo das versões de Super Nintendo e SEGA CD. Mostrando sempre a superioridade com o adion da SEGA. A SEGA lançou uma campanha para atrair as soft houses para lançarem jogos para o SEGA CD. A Namco, Data East e Taito aderiram. Mas por ser uma tecnologia nova produziram pouco para o adion do Mega Drive. E para piorar, a concorrência interna com o PC Engine e seus três formatos de CD não estava favorável à SEGA. O PC Engine estava voando por aqui no Japão. A Victor Musical Industries se tornou um dos parceiros mais importantes da SEGA. dedicando-se ao suporte do hardware do sistema. Eles desenvolveram a unidade Wonder Mega. Que não apenas combinou o Mega Drive com o Mega CD. Mas também adicionou recursos como suporte a MIDI. Além de um software especial, o Wonder Library. E também o Wonder MIDI. Que se aproveitaram desses recursos. Para promover seu sistema, o Mega CD da marca Wonder. A Victor criou um mascote. O Wonder Dog. A Victor também trouxe muitos jogos do exterior para o Japão. Chegando a trabalhar como desenvolvedora com a britânica Core Design. Durante os primeiros seis meses, os problemas do SEGA CD ficaram imediatamente claros. Custos muito altos e os jogos que não saíam. As vendas inicialmente foram bem altas. Mas caíram drasticamente. Colocando em dúvida a indústria de jogos de consoles de CD. A SEGA se viu forçada a diminuir o preço do aparelho. O sistema vendeu 100 mil unidades durante o primeiro ano de lançamento no Japão. Em 23 de abril de 1993, o Japão assistiu ao lançamento do redesenhado Mega CD 2. Ao preço de 29.800 ienes. Cerca de pouco mais de 200 dólares. Em meados de 1993, estava óbvio que o Mega Drive estava saindo do mercado. E a popularidade do Mega CD começou a diminuir. Algumas soft houses nem queriam mais terminar os jogos já começados para o sistema. Muitas desenvolvedoras de jogos pequenas se interessaram em produzir games para o SEGA CD. Mas apenas a Victor Musical Industrial continuou a lançar muitos jogos. A própria SEGA do Japão já não botava muita fé no sistema. Passando os últimos anos de vida do aparelho quase que exclusivamente para jogos em FMV. Produzidos pela SEGA da América. 380 mil SEGA CDs japoneses haviam sido vendidos em março de 1994. 850 mil haviam sido vendidos no primeiro semestre de 1995. Mas depois disso, a SEGA não deu mais registro de vendas. Rumores da época sugeriam que a SEGA do Japão cancelou todos os projetos internos do SEGA CD. À medida que o foco se aproximava do seu próximo sistema de 32-bit. O SEGA Saturn em 1994. Mas apesar disso, o sistema continuou com jogos lançados até o ano de 1996. Sendo seu último jogo Shadow Run em fevereiro. Será que na América do Norte foi diferente? Vamos ver? A briga entre SEGA da América e SEGA do Japão era tão grande. Que o lançamento do SEGA CD nos Estados Unidos foi adiada inúmeras vezes. Duas vezes oficialmente. A primeira data de lançamento era em outubro de 1992. Depois, 9 de novembro de 1992. Sendo essa a data definitiva. Essas mudanças de datas eram exatamente porque a SEGA do Japão queria que lançassem logo. Já a SEGA da América queria que tivessem mais jogos lançados. A SEGA da América realizou uma conferência de imprensa em Nova York. No dia 15 de outubro. Só para apresentar o aparelho. 20 jogos foram apresentados. E uma promessa de mais 24 jogos até 1993. Nos primeiros 6 meses, apenas um pacote estava disponível. O SEGA CD modelo 1 com dois discos contendo o SEGA Classics Arcade Collection. Com Golden Axe, Street of Rage, Columns e Revenge of Shinobi. Sherlock Holmes também estava disponível. E só o feat era vendido separado. Totalizando o que a SEGA da América chamou de 5 jogos. Além de um CD de áudio sampler das músicas dos jogos. Esse CD era apenas usado para demonstrar a tecnologia do CD. A SEGA da América estava empenhada em evitar espelhar os problemas observados com o Mega CD no Japão. E dedicou cerca de um terço de sua força de trabalho e pesquisa ao desenvolvimento de projetos do SEGA CD. Com o resultado dessa decisão, o braço americano da SEGA se tornou o maior desenvolvedor de jogos do SEGA CD do mundo. Ultrapassando a SEGA do Japão. Tom Kalinske, presidente da SEGA da América, assumiu o marketing do SEGA CD. E não dava mais ouvidos à SEGA do Japão. Utilizou a verba destinada à divulgação em eventos esportivos. Passando comerciais do SEGA CD nos intervalos desses eventos. Shows de cantores famosos também eram patrocinados pela SEGA. E seu SEGA CD. Até mesmo na Times Square, haviam anúncios luminosos do SEGA CD. Outra decisão do presidente foi simplesmente ignorar a primeira leva de jogos do SEGA CD lançados no Japão. Isso tudo resultou que nas primeiras 48 horas, o SEGA CD vendeu 200 mil unidades. O dobro do que havia vendido no Japão. Embora inicialmente tenha sido um sucesso, o alto valor de lançamento fez o SEGA CD ser rapidamente deixado de lado pelos consumidores estadunidenses. Coisa que o sistema não conseguiu se recuperar ao longo de sua vida útil. O gênero de jogo FMV ou Full Motion Video, apoiado por Kalinske, perdeu muito do interesse em meados dos anos 90. Além de ter poucos títulos que não justificavam a compra do Adion. Além disso, a competição nos Estados Unidos foi algo nunca visto no setor de videogames. Havia o Philips CDI, o 3DO, o Atari Jaguar CD e o Neo Geo CD. Além do TurboGrafx 16 correndo por fora, como uma promessa, mesmo defasado naquele instante. Em 1993, o SEGA CD modelo 2 é lançado. O sistema XI CDX também foram lançados no final de 1993. Terminado o ano de 1993, mais de 1 milhão de SEGA CDs haviam sido vendidos nos Estados Unidos. E mais meio milhão até 1995, quando a SEGA da América também não divulgou mais as suas vendas. Em 1995, a SEGA da América investiu todas as suas forças para o lançamento do novo console que estava sendo lançado. O SEGA Saturn. E em 1996, parou totalmente a sua fabricação. Tanto de jogos, quanto de aparelhos. Já que a gente falou da América do Norte, vamos falar do outro principal mercado. A Europa. Novamente, as imagens que aparecem ao fundo, são de revistas que relatam os acontecimentos que eu vou narrando para vocês. Eu não vou ficar falando o nome da revista, pois a quantidade é muito grande. Eu vou deixar a matéria e a capa. Aí, se vocês tiverem interesse, vocês podem pausar o vídeo para ver melhor. Na Europa, o SEGA CD também foi adiado. Quase um ano e meio depois do lançamento japonês. O lançamento oficial se deu no dia 2 de abril de 1993. Isso no Reino Unido. A um preço de 269 libras. Muito caro! A razão do atraso foi a mesma dos Estados Unidos. A falta de jogos para o lançamento do aparelho. Os atrasos no hardware e nos jogos causaram inúmeros problemas. Principalmente em conflitos com eventos no Japão. Onde o Mega CD modelo 2, com redução de custos, foi anunciado. Antes dos primeiros modelos de SEGA CD chegarem à Europa. Como era esperado que o SEGA CD modelo 2 fosse mais barato. Muitos quiseram esperar por esse modelo 2. Ainda assim, 65 mil unidades iniciais no Reino Unido foram vendidas em um mês. E claro, houve uma antecipação no lançamento do modelo 2 do SEGA CD. Que estava inicialmente planejado para novembro. No entanto, em agosto já estava nas prateleiras das lojas. A Espanha nem sequer lançou o primeiro modelo de gaveta. Esperou para lançar o modelo 2. Mais barato. O que deu muito mais certo. França e Alemanha seguiram a ideia da Espanha. Lançando o SEGA CD apenas em 1993. Apenas o modelo número 2. A curiosidade é que o modelo 2 do SEGA CD foi lançado tão antes do previsto na Europa. Que o modelo 2 do Mega Drive ainda não havia sido lançado. Esse modelo 2 do SEGA CD. Apesar de poder ser encaixado no modelo 1 do Mega Drive. Com uma pequena extensão. Esse modelo 2 do SEGA CD foi planejado para o modelo 2 do Mega Drive. Mesmo com todas essas mudanças. A sexta geração de videogame já batia a porta. Por isso o Adion caiu de preço vertiginosamente. Sendo vendido a 99 libras em 1995. Essa queda de preço se deu em toda a Europa. A SEGA da Europa relatou que 4% dos proprietários de Mega Drive compraram um SEGA CD. Uma porcentagem muito abaixo do esperado. Para vocês terem uma ideia. Foram vendidos no Reino Unido 80 mil SEGA CD's. Sendo que na região haviam sido vendidos 2 milhões de Mega Drive. Na Alemanha 140 mil SEGA CD's. Para 800 mil Mega Drive vendidos. Quer dizer. Um verdadeiro fracasso em vendas. Mas o principal fator europeu era a concorrência. O Amiga CD32 obteve um sucesso expressivo em toda a Europa. Mas mesmo assim a Commodore e sua fabricante. Estava passando por um momento financeiro delicado. E apesar de ter uma base instalada forte. A empresa gastou muito no desenvolvimento do aparelho. E em meados de 1990 foi praticamente abandonado. Os consoles de CD. Como Atari Jaguar CD, 3DO e IBM PC. Eram bem mais atrativos que o SEGA CD. E para finalizar. A própria SEGA lançava um concorrente. O SEGA Saturn. E logo em seguida foi lançado o líder da próxima geração. O primeiro Sony Playstation. Se somando a tudo isso. A SEGA teve problemas na Alemanha. Pois Night Trap e Letal Enforces. Foram jogos proibidos no país. Mad Dog McCree e Space Pirates. Dois jogos de peso. Nunca foram lançados na Europa. Você se lembra como que foi no Brasil? Vamos relembrar? Ei cara. Você ainda não tem um SEGA CD hein. O que você está esperando? Papai não vai aparecer? Você já viu os jogos certo? Eu dou um jeito. Mostrem. Quer ver mais? O SEGA CD foi distribuído oficialmente pela Tectoy. O modelo número 1 de gaveta nunca chegou oficialmente ao nosso país. Claro em razão do preço que viria. A Tectoy produziu todas as embalagens e manuais. Por isso esse material é bem diferente do restante do mundo. O lançamento oficial é de 6 de maio de 1993. Mas não teve alarde. Na época a Tectoy concentrava todos seus esforços ainda no Master System e Mega Drive. O Adion entrou no país de forma silenciosa. Todos os jogos eram discos dos Estados Unidos. Apenas as embalagens dos jogos eram produzidos pela Tectoy. Isso teve um problema enorme. Pois quando os Estados Unidos pararam de produzir os seus jogos para o SEGA CD. O comércio nacional também parou. E a Tectoy não tinha meios nem a vontade para falar a verdade de fabricar os próprios discos. Como eu falei o Master System e o Mega Drive ainda davam muito lucro para a empresa. Algo curioso é que dentro do SEGA CD tem um Mega Drive. Isso literalmente. Quando o Adion está ligado. O jogo conectado no Mega Drive roda pelo SEGA CD. Talvez esse fosse um dos motivos do Adion ser tão caro. Tanto que os jogos de Mega Drive lançados para o SEGA CD. Tem diferenças bem gritantes. Principalmente no áudio e graficamente. Digamos que os jogos viram uma versão do SEGA CD. Aí claro você vai me perguntar. E Sui, então você está me dizendo que quando o SEGA CD está ligado. O Mega Drive é só um enfeite? Sim e não. Eu digo que ele pode ser um enfeite ou pode rodar pelo Mega Drive. O problema é que o SEGA CD teve pouco tempo no mercado. Por causa desse pouco tempo. Os programadores não tiveram tempo de utilizar ao máximo a capacidade do Adion. Com isso essa primeira leva de jogos lançados para o SEGA CD. Rodavam exatamente pelo SEGA CD. Mas não tiveram tempo de desenvolver uma nova forma de rodar e utilizar os dois ao mesmo tempo. Exatamente por seu fim ter sido muito prematuro. O assunto SEGA CD não cabe só em um vídeo. Só de falar de modelos. Pô, a gente tem muitos modelos do SEGA CD. O JVC, o Wonder Mega, o X-Eye. O SEGA Multimega, o Aiva Mega CD. O Super Aladdin Boy CD. E cada um desses aparelhos dá para fazer um vídeo próprio. De tantas coisas que a gente tem para falar deles. Hoje foi um dia apenas para falar do seu desenvolvimento. Mas, me fala aí nos comentários. Quais as suas lembranças com SEGA CD? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. Lá no Twitter é a melhor forma da gente poder conversar melhor. E no Instagram eu posto itens que eu ainda não postei aqui. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.